Ah, quando eu faço a fase de cumprimento Eu me queimo na luz do teu olhar E no mar E tua alma folga minha Escuto o teu falar Quando eu derrubo teu mal E tu mais cor Que o bato feio inefável Das esferas e dos rossos lábios Que a viveu em tu mortais Primavera Vem o emprego de ti Sinta o medo Porque precinto as gafas da loucura E me arremesso Sou gêmeos do aterrismo Sou velha criatura Eu te adoro Corro uma noite por alto mar Sem luz, sem caridade Entra em brigar E no tubal da liga da minha cidade Como adoro As florestas primitivas Que os céus e vão com penas Folha de forma e se invalamos Coquinhos pesas Que os céus e vão com penas Como adoro Os desertos e as tormentas O mistério do diabo E a paz dos pernos Solso e a Como tudo que é Exato e bebo ebel E tudo do que traz de Deus Um nome escrito Como a vida sem fim E caia em espera No seu fim Fundo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Chubu bebiya 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 Aaaaaaah Ah, quando face a face te contemplo E me queimo na luz do teu olhar E no mal, tua alma falda minha Escuto eu te falar Ah, quando eu bebo o teu alto Mas põe que o pafeijo e o meu favor Põe que o pares felas E mil voos aos seus lados Que a vivem tão imortais Minhas eras Tenho medo de ti Sim, tenho medo Porque sinto as garras da loucura E me arremesso aos giros do abismo Soberba criatura Oh, te adoro Como a noite Por alto mal Senhor, sem caridade Em traspéticas do tufão Brávio Vindo a rua Em cidade Como adoro As florestas Primitivas Que os céus Que os céus E o mantão Perim das folhagens Onde se embaram Nos corres pesais Como adoro Os desertos E as tormentas O mistério do abismo E a paz dos erros E a coelha de mundos Que tapeia A bobada sem termos Como tudo O que é vasto Eterno e belo Tudo que faz de Deus O nome escrito Como a vida Sem fim Que a esperar No ser infinito O que é vasto 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 E no mar, e tua alma folga minha, escutou-te falar Quando eu derramou teu mal e tu mais pôr Que o café de mim me falhou Nas esferas e nos ossos lábios Que há de vento, mortais, primavera Vem ver de ti Sinto o medo Porque precinto as gafas da locura Quando eu derramou teu mal e tu mais pôr